Entenda como funciona o Programa de Proteção ao Emprego. O Programa de Proteção ao Emprego, ou PPE, permite que empresas que estão com dificuldades financeiras reduzam a jornada de trabalho dos empregados em até 30%. Metade da perda salarial provocada pela redução é coberta pelo governo federal por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por exemplo, quem recebe um salário de R$ 2.500 e tem a jornada reduzida em 30%, passa a receber R$ 2.125, sendo que R$ 375 seriam pagos pelo governo e o restante pela empresa.